O chinelo dele tá ali, né? Sou só pra dar... Nossa, primeira partida do campo de solo. Se ele quer comer alguma coisa. Uhum. Pra dar a primeira partida do campo de solo. Eu acabei de jogar, mas peguei 18 pontos na primeira partida. Vai ser louco, porque eu não sei o que precisa. Hum, partidas jogadas... E aí, você não tá arrumando nada do que eu tô pedindo. Eu não fiquei em segunda, partidas jogadas numa. Matei. 11. É... Tudo de ponto, 18. Só bora. O meu primeiro, não, ele tá com mil pontos já, né? Não é possível. Tá, tá. Eu tô em um milhão, certeza. Topei. Eu tô em um milhão. Eu tô em um milhão. A Maria! A Maria! A Maria! A Maria! A Maria! A Maria! Ah, meu Deus, tipo... Vamos lá, vamos dropar a gente de cara aqui, ó. Lago, foi muito bom dropar em lago, velho. Peguei só 6 kills no lago, né? Tô apaixonado na live. Isso é maluco, velho demais. Mano, eu matei um de cara de sniper, já peguei sem ver se eu cheguei. Nas partidas, no carro, me parei. E foi a última que eu joguei, né? Não vai ter que pegar o negócio, velho, velho. Mano, eu matoi um de cara de sniper, já peguei sem ver se eu cheguei. Isso é nada de uma partida. E o último que eu joguei, né? Será que vai acontecer o mesmo? Encontrei arma, né? Jogo. É a mesma partida. Comecei com M4 Verde e Snap Verde. Tático de jeito. É, achei que eu já gosto. Ainda não. É ok. É isso aí, eu quero dizer. Ok. 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 MENTIRA! NÃO! Ah, tá maluco! Quanta gente se coima, pô? Três dias que eu não faço live, é iiii e e e queria me trece que fecha no turno e turno E aí 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 Aperto na se dar jaunô bala O meu que eu te abriu Aperto 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 Mano, isso é uma partida que eu não tenho ganhado, hein, véi Fica maluco O que o que acha de morte, mano? O que você acha do morto? Não, não. Não, não, não. O que você acha do morto? A gente se pega a 20 pontos. Ah não! Ali é a cor. Ah não, é muito ruim, é muito ruim. Meu Deus! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ai eu to lagado mano, ta louco Minha arma não puxa, to com 125 de pinho Ai ta lagado, não sei porquê o criativo O que se nós que ta em... ou... ou lords? Vamos jogar a arena e quad não mano É, vamos jogar um mapa de... Ai eu nasci fora, quita do criativo de novo Quita do criativo de novo Do criativo de novo Vou chamar alguém Acabou um dia no criativo Vou chamar um tal de Gabriel 4300 Qual mais suas dúvidas? Ah tanto faz, é eu e esse Gabriel Eu não sei nem como ele joga Ah vou chamar um amigo meu da... de época de... Um amigo meu de Season 1 mano É uma excelente né Meu amigo que é assim Calma, calma Calma, calma É que eu mudo de Nike Ou né, você quer jogar um mapa de boxe aí com Nike Agora Eu vou jogar até 8 horas Vou parar pra assistir pra mim Ah claro, vem aqui minha bola, vem aqui Também vou mano É pra entregar a taça pra nós já É entregar a taça, ninguém nem vem É não, pior que é verdade Eu vou entregar a taça pra vocês Mano, fizeram-se irritante essa Ganhar a próxima sorte na rodada ainda não Como é que é? Acho que só quando a gente ganha Quando a gente ganha a próxima que vai já Tipo, eu tenho certeza que não vai lá Não, tem que não Uma coisa que vocês não podem impedir Vocês não podem perder pro Palmeiras Vocês perder pro Palmeiras, você me mata É, eu é foda hein Torci pro Vasco ganhar do Palmeiras ontem Mas o Vasco vou falar pra você Torci pro Vasco é sofrimento demais É, o negócio tá uma bosta Eles iam empatar mano, no finalzinho o Vasco Porra, velho Eu não vi o jogo não, mas tem um monte de gente comentando que o Arco de Vila roubou pro Palmeiras Mano, no 88, Palmeiras teve o segundo gol, tava empatado lá Mano, eu to acho que o Corinthians mano, sábado tem clássico, Corinthians e Palmeiras Corinthians tá feio hein, ganhou do Fortaleza, roubado Roubado nada, cala a boca Dois pênaltis mano, mano, mão na área não foi pênaltis duas vezes Vai, eu e o Cassie, pra muito tempo Vai pra equipe dois Cassie Tá, cadê? Calma aí, calma aí Equipe dois? É Eu nasci lá fora, deixa ele surgir aqui Pô, de dança é um maluco Aí, pode ir? Aí foi Cassie, só vamos Cassie Só vamos Cassie Eu to com ele, deixa Não, 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 não Deixa, 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 deixa Eu to ruim Tô 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 oi pai oi pai oi pai oi pai boa joão e o cara não mandou nossa meu pai tava lutando comigo não vai vamos jogar em ou Cassie agora fica junto Cassie fica nele fica nele pode ficar nele vai cola aqui ou joão tu não me engano mas que isso não desce já eu melhorei já passei de nível foi pior ah que pior também laguei nossa eu nem tire aqui agora que cê é louco calma calma joão sem não dei sem não ta na vida ta na vida um dois de mim cara um tiro de cada um tem um tiro de cada um tem um tiro de cada um sai do oh viado pronto matei que mano eu acho que era meu tio nossa quanto tempo em Cassie foi muito tempo nele joga hein mano cara então nele jogava muito deixa que eu fico no 10 relaxa ui relaxa qual foi ele irmão qual foi que é parcerol se não brinca mais tem dois tem dois tem dois tem dois tem dois troca meu Deus tá muito ruim hoje mano vai que é sua você joga muito mano o que é assim vai vai se jogo as oito e dez menos fica mais dez minutos bate o bagulho ele vai bater o peixe para 12 ae mano joga demais mano o rei de 12 joga muito que joga muito oi vocês estão me ouvindo em dois em cima de mim Nossa, eu tô ligado pra caralho Ah, vai tomar no meu lado Fiquei travado na pirâmide do mapa Eu me ele, mas ele me matou, deu a vida de novo Pega-me as doze Pega-me as doze Isso aí do cumprível agora? Uhum Viado Ficou mal viu Tô sem bala de nada, filha lá Cagado do cacete É tão fácil, mano E aí E aí que tá me gozando 17 e aí e aí tem dois e aí e aí e aí e tem dois comigo que eu estou aí embaixo que 200 do que é mentiroso cacete eu te dei um bando de 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 faz for o burro se prepara que a bala vai cantar agora tá visando meu deus 30 do maluco assim mano eu não quero que se joga muito que ela vai cantar tá visando aí vai editar que é que eu conheço ele e vai fazer alguma coisa e aí mano que você joga demais eu não ia nada mil aquele bagulho tava ditado caralho E aí E aí deixa deixa eu te sendo maluco e tá na vida você deu um também muito na nossa maneira Teve de novo, mas me derrubou! E aí, que... Eu te dei, Zinho, eu já te falei! Feito! Eu tirei ele sem de mão, mas eu te me derrubou! Ai, que... Você é ruim... Ele, eu acho que ele tirou tudo. Não, não... É que é a tua. É que é a tua. É que você mora? É que vai estar! Nossa que bala, nossa foi mal, foi mal Valeu, 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 jogou muito, jogou muito bom Nossa, monguei, velho, tiro Mano, vocês querem uma batalhinha, eu tenho um bagulho zero, mano, lá atrás Falta 6 minutos ainda, o jogo começa 8 horas Vamos jogar com ele, ele fica com essa mania de jogar Eu vou jogar, jogar aqui Deixa, não, cagão do caralho Só duvido, eu nunca mais rusho nele Atrás, atrás Eu vou sair aqui Eu nunca mais rusho no dash Oi Eu não tô me assustando, mano, peraí Não Oi, oi, quem foi Vou chamar algum amigo Oi, mãe Peraí, vai eu contra vocês dois De enquanto vai eu contra vocês dois Não, vai eu de cada vez Tá bom Caralho, viado, matei ainda, mano Vocês falam pra vida, gordo Tchau, tchau Força, sai aqui Você edita aqui o botão Lord Você edita aqui o botão, Lord Bola Vai, vai, eu primeiro Ah, não, vai o João primeiro Vai, pode ir, João Bem, mar Qual vai ser o bagulho A dupla A doza do João é a maior fiada, viu Só dá 180 a doza dele Nossa, mano, tá Peraí, já volto, já volto Eu tô subindo o bagulho Posso ir 10, né Pode Nossa, 200, você é uma puta Susto, mano Teve nem graça, mano Tô ligado Tô ligado Tô ligado Tô ligado Tô ligado, você sabe que você é bom Você sabe que você é próximo Eu sou horrível, eu sou uma bosta Não, você é próprio Eu contrati agora, vai Vamos ver que é o melhor editor da vida Aí tu perde, filhão É, mas em questão de habilidade eu ganho Você vai ver Eu melhorei meu edit Hello, talk myself, my friend Ah, gente! Não! Cara, que eu saí daqui, já! Sai! Das ingress Beim Park Não, não, não! que apesiio nua não... ias denoga muquenta AIEM WOL Thes veio pro meu lado toda hora, mano Caralho, por favor Planning O LADO! O LADO! Vou coxar Aaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Caralho Vai deixa o João vir em mim primeiro Com ele Eu? Aí João Para! Para Bota lá minha comida Que? Toma não Toma não Não! Meu deus! Foi nesse peixe desgraçado véi! Que merda! Mas eu tô no peixe! Mano, eu te dei, o São Paulo Fluminense tá 0 a 0 ainda. Ah, São Paulo é a minha bola velha, esse tempo? Vai Lorde, Fluminense! Deixa o Lorde em. É, vixi Pode ir já, pode ir Vou pegar o material aqui É, pode ir É, pode ir Ok 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 NOOOOO e aí começou flamengo e botas logo já vem o cartola aqui né pois eu vou vocês eu não quero eu eu não sabe né tá bom vai você é mano tá pra mim depois Eu sou eu Ai meu Deus, meu pescoço tá tão... Tem ninguém pra chamar não mano. a nossa filha da puta forma de ficar no meio da espécie da um peixinho e não 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 calma calma isso vai para ele pode ir tá bom beijo traindo pra mim beleza ele achando que essa gente eu caio vou te deixar sair daí nossa minha mira puxou agora ele vinha em perete né ele vinha em perete muito bom e aí e aí e aí e aí o material é meu Deus eu sou muito bom eu sou muito bom eu não atira mano caraca eu sou muito bom não atira essa merda não tem que admitir desce vai deixei primeiro deixei primeiro então jogamos bem também o meu Deus nunca só irmão e eu também compreendido Ok, vamos lá. eu sei falou falou por que você sai ah vai João vai aqui vai não sai não sai não não sai não não sai não é só 200 bilhão ah sai não mano é só que eu não vou sair falou ai mano minha arma demorou a atirar nessa discurou e então vem primeiro agora pode vem então João e a manhã do cara dá muito dano e a minha não dá nada já era cuzão Minha deu 26 do cara deu 94 é que eu aperto o tiro né que eu sou da pô tá aí vem eu eu erro tudo cara impressionante isso oi teu louco mano que susto cara tomar no cu oi seu nome é Danilo né ah ah claro seu nome é Danilo não não é com que Diego aquele era com meu irmão porque tipo eu tenho canal aí era tinha um login a senha aí é era tipo do meu amigo aí eu tive que mudar para o meu irmão porque eu tanto que eu botei 30 raio no bagulho da conta dele vai 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 cadê ele mano ai meu braço pode vir João peraí rapidão peraí rapidão você me bagulguei aqui Lorde foi rolado devia ter sido aí calma aí rapidão de novo vou fazer um bagulho agora ah vacilão vai quebrar mesmo peraí eu tô baixando meu cartola de volta que não quer entrar tudo no erro seu que cartola cartola é ah baga de estebol né aham você usa essa porra bom aqui aperto na seda jogo no balão apertando a volte jogo no pintão deixa baixar para aí para você deixar aqui só olha isso O teste me rolou todos. Esse vai ser o próximo cap solo. Olha o dano da arma do maluco, velho! Minha arma da quinta dele dá cinquenta. Minha arma da zero dele dá trezentas e vinte e cinco. Quer ir primeiro? Vai os dois de uma vez. Vou primeiro. Não, vou jogar. Não. Ai! Depois só doze não dá dano, né? É o corno. Deixa eu contar o jogo do Mengo. Dá zero a zero ainda. Começou a dez minutos. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Vai sim. Vai me na bala. Deu quatro a um no Corinthians. Vai perder sim. É obrigação de vocês. Ai ai. Não. Meu deus. Um segundo. Tem permissão de retornos. Tem permissão de retornos. Tem permissão de retornos. Toma um segundo. Tem permissão de retornos. Com cego. Tem maquiagem, mas é que man! E ele tem uma vez ex-aíntica. O que é isso? Eu morria porque eu recebo no teu box seco. Eu sou meio ruim, não sou? Não, se joga bem pra caralho, mas... Tô vendo, tô vendo. É só entender o que você faz no box. Vai, deixa eu ir agora. Eu vou jogar um pouco sério. Posso jogar sério, mano? Pode. Não vou jogar sério, não. Joga sério pra mim. Vamos ver como é que é vocês vão no sério. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa 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 Eu tô indo pra cima Sai! Eu tô indo pro canto assim, não é? Nossa O que é Gigi, parça? O que? Não tem mais Ai 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 Ele tá minhado Pode ir? Ele tava minhado pra porra É só de É só de que É só de que eu erro todos os tiros Eu acertei Cara, eu não falo nada pra memeira de me cortar Vai logo Vai logo Não 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 Morre Não Não deu 200 Oh, vou reiniciar a minha internet Só que Vamos, não fiz um praia no Lorde Então Volta pro central, Lorde Tá bom A Lorde Spam Mano, mano, mano Eu tenho muita sorte amanhã Eu tenho duas aulas de educação física A primeira aula já é de educação física Mano Qual tipo ela disse? Cheguei, Lorde Vou colocar um mapa aqui Lorde Hum Vou colocar o... Mano, qual pessoa é só para ser a mais chata? Para ser a mais chata? É É Entrei Pô É É A minha eu não vou falar porque tem esses nove da minha sala Assistindo minha live É 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 Até ninguém assistiu essa live Eu acho Eu tenho medo depois dessa sua vez, tá ligado? Então eu não vou falar É É É É É É É É Não Agora vamos ver Agora x1 vai ser É Aqui pode acontecer com alguém Você é louco Ah não Meu Deus Lagou para você também Lagou Esse bagulho é de É É É Troço de criativo É É É mentira não era só não era só não era assim e daí será que eu vou ganhar agora é de quanto agora de 5 o bar de 5 não não pode ser parecido eu queria eu quero bater um x1 com você vai não vai 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 depois é valendo não é agora agora já tá valendo a partir de agora o trabalho é não agora tá bom não tá olha pra mim nossa eu te enganei só que não o filho da p*** essa daqui já era praticamente e aí nossa não cai não quase nossa papo e dali dá mil de dano a quanto um na minha sala de maioria joga bastante é pouco só tu é bom tá ligado não tem um moleque também joga bem e aí o meu senhor tem essa bagulha e aí 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 o lord não para de subir bem eu não tinha feito eu não tô aqui colado é É porque eles fizeram a mesma coisa comigo Ah, vai nem fudendo mano Meu Deus, eu tô sangrando só E rebuild de novo Eu tô usando uma sense muito boa Você joga todos os dias? Joga Eu não Joga Eu jogo todos os dias Não Nossa, mas é sério que eu vou jogar até um lugar Eu vou ficar melhor que Black Uhum 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 É que eu não jogo todo dia Ele é 26 coronas tão Bora chamar ele e a gente faz um 2v2 Boa É só chamar mais um Nossa, me engana É só chamar mais um Mano, eu vou pegar meu Quem quer ser o pai? Ele vai ficar um lugar não voltando Foi Quê? Meu pai? Não Não tava ver tio É só chamar mais um Ah O problema O problema é que amanhã eu tenho festa Mas eu não quero ir na festa da minha amiga Eu só vou ter festa domingo É domingo É domingo É domingo eu vou ter que ir que vai ser do meu amigo e vai ter um campeonato de futebol Cronos Cronos Cronos, tudo que você é? Filho da p*** Não Ele morava no meu prédio Ele é bom? É Bom input É Mas joga p*** Joga bem O espaço dele é muito bom Filho, eu dou aula no meu carro dele E aí Eu vou te ajudar Eu tô queimando A gente vai até a parede De um zero de... Foi 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 4 a 1 só mais um acho que hoje eu ganho eu evoluo bastante eu evolui bastante para chegar no seu nível para caraca para finalmente chegar no nível bom não como que não quebrou o pau não quebrou o amigo joga bem pô ninja eu chamo ele também dou um pau nem se pegou impulso agora uma só eu já passei dessa época isso aqui me ferrava agora eu não erro mais uma build eu já não eu sempre errava build tipo sempre lembra quando eu falava vai rebuild agora eu nunca nem erro mais o cara o cagão mano é foi cagada mesmo se tivesse com bala subiu eu te matava mano você joga os skin personalizados jogavam 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 na verdade não não foi quando eu já senti o seu do grupo foi quando eu já senti o seu do grupo e assistiu ai você deixa você lembra a a mano pode pegar uma coisa porra deixa eu carregar os meus trocinhos tô jogando mal ae ah vamos e vamos hoje agora para tirar lá momentos vou chamar o ida aqui mas acho que ele tá pronto chamei ele o meu braço todo tá machucado tipo eu quebrei meu braço hoje praticamente foi por essa corrida com o mais rápido aí o nome dele era Gui aí o nome dele era Gui aí eu fiz a corrida com ele aí eu e ele se ferramam ele foi o dele foi no pulso e o meu foi no braço todo concluída da corrida eu ganhei só que corrida na escola é quando eu me te olhar para a bunda das velhas não eu não corri dele quase eu não me te coloquei ela tá me doçado hein Camilo eu não tô lá Tô melhorando já hein Lordes Vou te passar ainda Lordes Vai sentando, vai metendo a cabeça Lordes spams L2 Lordes spams L2 Meu Deus Lordes 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 Calma aí Bagus Ela senta na Calma aí Calma aí A gente tava falando comigo Oh mano eu vou ter que reiniciar o forte Meu áudio bugou Bugou não Bugou sim Bugou sim Tô ouvindo nada Tô ouvindo sua voz Vou jogar o mouse teclado Agora que tá Agora que tá Calma aí Vamos tirar Vou jogar o mouse teclado Já é Já é Biot Tá Não sei, não se tá Eu tô com o braço todo ferrado Não, você joga bem no mouse teclado Só que o problema é que você sabe o dano E depois eu falo que eu fico high Mano, eu atirei do nada Nossa, que tiro aleatório Meu Deus Eu não sei onde você tá Meu Deus, tô ouvindo nada Vou reiniciar rapidão Tá Espera aí no cria Eu sou favelado E não é isso, eu tô nesse clipe armado Aperto na seda, jogo no balão Jogo no pentão Sei que eu sou o menor interibido E não é isso, eu sou o menor interibido E não é isso, eu sou o menor interibido E não é isso, eu sou o menor interibido E não é isso, eu sou o menor interibido E não é isso, eu sou o menor interibido E não é isso, eu sou o menor interibido E não é isso, eu sou o menor interibido E não é isso, eu sou o menor interibido